Já de volta são 11 horas e 46 minutos, um bom dia Dona Maria, bom dia seu Joaquim, alô Dona Rosa da Lagoa Verde, alô Dona Linde Nalva, um beijão a todos vocês que estão acompanhando aqui o programa da comunidade nesta sexta-feira 13, sexta-feira 13 de esperança, como disse a Márcia, né, com muita esperança, a gente também está aqui cercado aqui ó, dessas delícias, dessas gostosuras aqui, que o seu xalom, alô seu xalom, bom dia para o senhor, muito obrigado seu xalom, ó, para você de casa tem uma torta salgada, tem esse bolo aqui de chocolate com morango, com outras coisas deliciosas aqui, tem também esses salgados, é um kit aqui oferecido pelo Doce Torta, para você de casa, para você ligar, participar do nosso agora premiado, Está aí o telefone ó, 3307-39-51, 3307-39-52, não diga alô, você vai falar Doce Torta, esse é o prêmio do nosso agora premiado, é um kit, kit doado, oferecido aqui pelo Doce Torta, né Márcia? Quer, 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 quer para você isso aqui? É com você, Márcia. 11 horas e 47 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Carlinho, eu vou voltar que eu quero vir para cá, para dois, olha Carlinho, eu quero vir para cá, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que hoje é sexta-feira e hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Não é o segredo do cofre ainda? Não é? Hoje é dia delí! Amiga! De dia, de dia, de pau, tal, 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 que eu adoro! Oi,자�ora. E aí? Com Lance Dupont, essa semana, hein? Mano, hoje não, hoje não tem matéria, na verdade, o que vai ser hoje? Hoje, eu tenho que receber um vídeo pessoal mandando lá de casa, né? Né, os vídeos que vocês mandam, para a gente dublar, aí eu dublei 3 vídeos, Um, não, quatro E aí um dos quatro vídeos É uma surpresa A gente vai passar agora, mana Mas deixa eu te contar Se der merda Desculpa, se der problema Se der problema, vou pra rua Porque é bom O negócio de chefe, da chefia Meu Jesus do céu É outro perigo que a gente vai passar É um perigo, mas tu gosta de viver perigosamente Eu gosto, eu adoro me arriscar É, né, eu adoro também Vamos chamar pelo vídeo então Vamos lá, chama aqui o meu vídeo Vai Gente, ninguém atende Alô, Jaraki Lanches Com o que eu falo, por gentileza Barrente, eu pedi De salada farra é hora De salada de que, senhor? Jaraki frito Só esse? Não, de baião também Tá aqui, parê, olha, de abassuda Mas eu mesmo quero falar com o cão, né, mana? Mano, eu pedi um x-salada Eu pedi um x-salada De jaraki frito E outro x-salada de baião, pamento Tem ou não tem, Jabba? Senhor, temos Que mais que isso vai querer, senhor? Ai, tu aproveita e me traz um x-salada de ovo De ovo, senhor? Sim, filha De ovo Que é pra Márcia É pra Márcia lasmar Que agora a Jabba só quer saber Se tá comendo ovo, ovo, ovo Malhar, 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 malhar A Jabba não quer saber mais de nada Só quer saber de comer ovo Menino agora, olha Ai, tu vai trazer, mana? Não sei Vou verificar pro senhor O senhor tem mais algum pedido? Sim, claro Traz o... Traz o x-salada de pacu pro Walter, tá? X-salada de pacu, senhor? Sim, de pacu Ai, quando tu trazer o x-salada de pacu Tu atrasa o hipoglose Porque o Walter só come pacu assado Tá? Tá, né, senhor? Tá pedindo, eu vou mandar CPF na nota, senhor Sim, sim Peraí que eu vou ver Que é rapidinho o número Peraí, rapidinho Ai, é... Isso, é... Ai, mano Esqueci o número do meu CPF, ó Senhor O senhor não tem vergonha na cara De não saber o número Do seu próprio CPF, senhor? Querido O CPF é meu Não sou obrigado Não sou obrigado mesmo Tá? Mais algum pedido, senhor? Sim, sim Eu queria o X-Bacon duplo X-Bacon duplo? Pra quem é esse, senhor? Esse é pra Ingrid Ai, não, mano Então fala o seguinte Tu já bota logo o porco inteiro Dentro de salada Porque essa cabocla come, mano Que nem um bicho Tá? Tô esperando, endemunha Ai Vem cá Vem cá, Paco Vem cá, Paco Vem cá Olha a cara do chefe, ó Olha ali, ó Uma cara assim, ó O chefe, ele botou a mão na cabeça Tá ali, ó Olha pra cá Olha pra cá Vê, menino Olha o sorriso dele Ele... Olha O senhor não mora nem para os outros Olha pra cá, garoto Nem olha Olha aqui Vê, menino Olha ali, ó Tipo assim, né Tipo assim Aguarde Tu sabe que essas dublagem A pessoa dublada Só quem ir dublar dublagem Eu mesmo sendo dublada Sou eu Quem ir é o pessoal da redondeza, né Eu achei o bicho Adorei Ó, você de caso que quer ter um vídeo dublado Pela tia tal qual Entre em contato com a gente Através do nosso WhatsApp Que ele vai fazer uma dublagem Com todo carinho, né, tia? É, isso aí, olha Deixa eu falar aqui Cadê a câmera? Aquela ali Aquela Aquela Ei, mana Tu gravou o vídeo em casa Da tua mãe Do teu pai Da tua irmã Sei lá Manda pra gente Ou se tu viu tipo um vídeo Pega o velho dormindo, né Pega o velho dormindo Manda vídeo interessante Tá bom na internet Alguma coisa assim Manda também Um vídeo interessante, tá? Ali, ó Ai, quero mandar um beijo Meu amigo Rodrigo Conto Beijo, beijo Beijo, beijinho O coração explode Fazer um beijo Fazer um beijo Fazer como é que é assim, ó Uau, 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 uau Ainda tem mais dublagem Tem mais dublagem ainda? Então vamos assistir Mais a outra Tem mais dublagem, olha aqui Na tela E esse foi enviado Pera, rapidinho Porque tem que chegar A esse babado rápido Tá? Pera, mulher Bota o capacete Bota, bota, bota o capacete Eu não quero pegar a multa, mano Aqui os marros Estão tudo por aí Tá? Ai, mulher, anda Anda já Mas espera Marrego, joga Dessa moto no raio Pegar tesouro Pera, mulher Agora raio Agora raio Agora raio Vai, por esploma Isso é muito assim, vergonhice Olha, eu vou te contar Vê, mana, manda meus vídeos Para a gente Tem mais dublagem ou não tem? Tem, claro Eu quero ver outra Eu quero ver outra Eu queria um programa Todo só de dublagem Mamãe, olha Eu vou por alma Eu vou conseguir X, olha aí, mamãe Olha aí, um, dois, três E... Ai, cacete Meu filho, saia daí Meu filho Se não se errais Se machucastes Pera, mamãe Ai Meu filho, saia daí Meu filho Olha aí, mamãe Agora, olha aí Dos três E... Ai Meu filho Se errais Se machucastes Demônio Espera, mamãe Agora eu vou... Ah Ai Eu vou conseguir Jesus, mamãe Vai conseguir ir para o hospital Mona, agora o último vídeo Vai ter o último vídeo, diretor Vai, né? Esse último vídeo foi o vídeo que o Bobô na internet De um padre Que as crianças iam passando Ele ia abençoando as criancinhas, né? Aham Só que ele abençoou para ser de uma forma bem stranger É, eu me lembro Ah, legal Eu dublei hoje Ele batia assim, ele virava assim a cadena do menino E as crianças adoravam ele É, vamos assistir Vamos ver, vamos ver mais um aí Olha aí Tu vem cá, tá abençoado Vem cá, Deus te abençoe Agora sai Isso, sai Tá Tu vem cá, respeita tua mãe Que você é feio, tá? Sai Você também não seja malcriada Tá abençoado? Sai Vem cá, fala tua tabuada, diabo Sai Agora tu também respeita tua mãe Que você é feio Vem pra cá Tá abençoado? Sai Tu também tá abençoado Tá? Em nome de Jesus Isso, sai Pronto, abençoado também Vem cá, pequenininha Pega um pesco-tapa Tu também vai pegar um pesco-tapa Sai, diabo É, menino Vem cá Vem cá Que tu não vai escapar, não Tu deixa de ser malcriado, diabo Vem cá Pega um pesco-tapa Vai pegar um pesco-tapa Também Vai sair de ser confiado Ha, ha Meu Deus Meu Deus Gostaste Gostastes Gostestes Ai, que bom Me toca, Mariana Tu sabe Como é que o nome daquele negócio A gente pinta assim A parede que é quadrada Assim grande É uma brocha Tu sabe Que a gente tinha pra mim Estar lá no Eldorado E vou nascimento Sabe que eu tô falando Que vou nascimento Também ia pra essa missa Lá no Eldorado E normalmente o padre Tem aquele negócio assim Eu não lembro o nome Como é, Carinho Que a gente abençoa Que é de ferro assim Um pequenininho Que joga noventa Que joga noventa Como é, Carinho Tu é ministro, cara É água O padre O padre pegava o balde Abençoava o balde todo Pegava na brocha Chama de aspergi Aspergi Mas tem um nome Tem um negocinho Apropriado na igreja Tipo um sininhozinho Um sininho, é Que teve até um negócio Na internet também Que o padre meteu Um microfone Ai, é verdade Eu esqueci E lá era assim O padre jogava Era água Na brocha O negócio Lava banho na gente Show de bola É bom quando a caboclo Tá fedoreto Você quer ir na igreja A fedoreto Já lava a caboclo Já lava o caboclo Já dá um banhozinho A caboclo Não tô no banho em casa Tô no banho na igreja Muito show Show, adoro Vou sim A gente vai fazer O agora vai e tal Então pega aqui Tia Tauco Legal Legal Para você Mentira É onda Olha aqui São 11 horas 11 horas e 56 minutos Galeroso Vamos virar para cá Porque é o seguinte A gente vai mudar Um pouco do assunto Sabe por quê? Porque agora Nós temos uma matéria De comunidade É, a gente faz a brincadeira A gente sabe aqui A Tia Tauco Já trabalha com a gente Aqui Já sabe que a gente Tem a hora de brincar E tem também A hora de falar sério E você que tá aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vai receber agora Mais uma reclamação Da comunidade Denúncia O Walter Frota Foi lá conferir Denúncia de falta De infraestrutura Denúncia de saneamento básico Denúncia de tudo aquilo Que você já conhece Na comunidade É isso que a gente Vai trazer agora A denúncia da comunidade Pra você que tá acompanhando O programa da comunidade Pra mais uma denúncia Da comunidade Nós estamos aqui No bairro Nova Vitória Essa aqui é a Rua da Paz Os moradores Há mais de sete anos Reclamam aqui Da falta de infraestrutura E olha só Essa lateral aqui da rua Que já não tem mais O meio fio A água tá levando tudo Buracos Lixo E aqui eu vou conversar Com um dos moradores Que entrou em contato Com a nossa produção O Erisvaldo Olha Daqui pra cá É a Rua Júlio César A Rua da Paz A Rua da Paz segue Até aqui nesse canto E é dividido Por essa água aqui Que escorre Diariamente Aqui prejudicando Ainda mais as pessoas Que vivem ali embaixo São mais de 50 moradores Mais de 50 casas Com suas famílias E o Erisvaldo Que fez contato Com a nossa equipe Né Erisvaldo Situação aqui Tá difícil Vocês como moradores Já entraram em contato Com a prefeitura? Já Há vários meses A gente tenta Entrar em contato Com o responsável No caso Do Distrito de Obras E o que ele fala Pra nós Que ele só vai vir aqui Vai agendar com a gente E vai vir fazer Uma reunião com a gente E ele fala que vem E nunca vem Dona Erismar Precisa segurar firme Na mão da filha Para não cair O esforço De caminhar Na rua Onde ela mora É o drama De pelo menos 50 famílias Que vivem aqui Se eu fio todo assim Com a minha filha Quase caindo Essa rua não tem asfalto Faz tempo Quando chove Mola é meladeira Às vezes Uma minha irmã caiu Quebrou o pé bem ali Outro que também encara O perigo na rua Sem infraestrutura É o seu valnei Cair se bate todinho Aliás Ela já caiu bem ali E aí quebrou na perna Eu preciso eu puxar a perna Tem que andar Todo tempo segurando ela Segurando ela Todo tempo Porque é ruim a subida A energia elétrica Chega às casas Através das ligações Clandestinas Água encanada É problema Que acompanha os moradores Há mais de 20 anos O abandono é visível E os moradores Seguem na esperança De um dia Viverem em condições dignas Está aí então a situação Dos moradores Da Rua da Paz Junto com a Júlia César Vivendo esse drama De falta de infraestrutura A gente conversou lá Com os moradores Conversou também Nós tivemos aí Em contato Fizemos contato aí Com a CINFRA Que é a CEMINF Fizemos um contato Com a CEMINF E eles dizem Que já está na programação Já está na programação O concerto No próximo verão Eles vão aí Na Rua da Paz Com a Rua Júlia César Verificar Antes vão enviar Os técnicos Para verificar Os principais problemas Com a questão Da drenagem profunda Da questão Da água E aí no próximo verão Eles vão Eles vão colocar E vão levar Toda a equipe Para trabalhar Essa questão Da infraestrutura Aí nessa rua Márcio Lasmar Eles vão fazer Walter Drenagem Terraplanagem Tudo o que eles precisam fazer Para poder criar Primeiro Toda uma estrutura De saneamento básico Nessa rua Para depois que criar Essa estrutura De saneamento básico Vir com asfalto Com a organização da rua Não dá para jogar Asfalto aí Se não tiver o esgoto Se não tiver Por onde cair a água Porque daí a água chega E destrói o asfalto todo Então tudo isso aí A CEMINF já está se organizando Para o próximo verão Como você mesmo disse Porque não dá Para fazer obra Nesse período de chuva Até porque tem muito barro Nessa rua Quando ele vai escavar Para poder fazer A instalação das manilhas E das caixas de esgoto Tem muito barro E vai atrapalhar Todo o serviço Então realmente Tem que esperar Período de sol Que é mais ou menos Lá para dezembro Não é isso? Quando começa aí A fazer sol Porque vai chover Até desechegar Aliás nem é dezembro É março Lá para março De novo Para poder Eles fazerem Todo esse serviço Valter Pois é A gente muda de assunto Porque agora são Doze horas E um minutinho Você que acompanha Aqui o programa Da comunidade Sabe que o nosso Momento especial Aqui do sorteio Dos prêmios Acontece aqui No nosso agora premiado Hoje tem doce torta Oferecendo esse kit Aqui para você Sexta-feira 13 Com muita alegria Com muita sorte Para você daí de casa Ó No nosso kit No kit festa Aqui da doce torta Temos salgados Temos esse bolo Aqui com chocolate Cobertura de chocolate Tem essa outra Aqui que deve ser Uma torta salgada É um bolo De brigadeiro Né Ivan Bolo de brigadeiro Tem morango Até está lindo Aqui está cheiroso Está bonito Para sempre Então você vai ligar E participar Pelo telefone 3307-3951 Ou 3307-3952 E não vai dizer alô Você vai dizer Doce torta Que é o nosso prêmio De hoje aqui Do agora premiado Né Para você de casa Que acompanha sempre Aqui o programa Da comunidade Aí dos bairros Aqui dos bairros De Manaus Né Ó Liga Participa Mas liga 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 mesmo Tenta que você vai conseguir Hoje é sexta-feira 13 E hoje você vai ter sorte Falando em comida Falando em coisas boas Coisas gostosas Né A gente vai Vai Se envolvendo A gente vai se envolvendo Aqui com esse cheiro Ó Se TV tiver esse cheiro Pessoal Nossa senhora Tá todo mundo desmaiando Aí né Eu aposto que você deve Tá finalizando aí o almoço Já deve estar servindo o almoço Isso aqui ó Cabe muito bem Sexta-feira 13 Hein Márcia De muita sorte Eu aqui Cercado de coisas gostosas E você aí Márcia Como é que você tá aí? Fechado Abaixa a mão Eu não sei Bárbara Se eu te digo O que que tem hoje aqui Se eu te contarte Me segura Me segura que eu vou comer Me segura que eu vou comer Me segura que eu vou comer Vamos rezar Porque de papai do céu Abençoa esse food truck Ó meu Deus Abençoa meu Deus O food truck Meu Deus Abençoa esse food truck Porque tá um cheiro Que tenha muito sanduíche Meu Deus Muito hot dog Bora a banda Não agora não Não faz assim Tu levanta primeiro E me ajuda Gustavo Não deixa eu levantar A banda porque ela tá de saia Ela tá de vestido Porque o que importa é a classe Vem minha filha Com classe Com classe Não dá pra levantar com classe não Sai daí Sai daí Que já tá com o número Agora premiado Fica aí Vem cá Thales Vem cá Guilherme E vem cá as meninas Daqui A Renata A Bárbara E a Samira Eu sabia que ia decorar o nome Tu me tira e eu recorei Mas tudo bem Vamos lá minha gente Cadê O que tava com o microfone Thales e Guilherme Vocês são os organizadores Do food truck Não O organizador do evento Sou eu E mais um Um outro sócio também Alô microfone Guilherme Aí garoto Estamos realizando esse evento Agora que vai acontecer Na BMW Agora nesse final de semana Sábado e domingo A partir da Dessa Fica lá dentro mesmo Da concessionária Fica no estacionamento Bem no estacionamento Na frente né Então quem passar pela rua Vai ver a movimentação Vai ver Tem bastante lugar pra sentar É confortável Tem um estacionamento Tem um estacionamento Estacionamento gratuito Do lado da Da própria concessionária Tem um estacionamento próprio deles E estaremos lá Com os principais food trucks Com nossos amigos Que estão aqui presentes Guilherme Do food truck Do sabores e ideias E a gente O Guilherme entrava Sempre antes do programa Agora ele está no outro horário Está no horário do Carlos Porta No sábado E o Guilherme entrava Antes do programa E a gente ficava com um ódio Tão mortal do Guilherme Porque o Guilherme sempre fazia um prato Assim maravilhoso E tal E uma das vezes O Guilherme fez um sanduíche Pra uma amiga minha Da faculdade Que é a Dayana Você lembra da Dayana Real Equipamentos? Lembro A Dayana Estava comendo um sanduíche Assim com uma voracidade Não era um sanduíche Não era um crepe Eu lembro Direitinho Foi Foi exatamente isso E o que que tu vai ter lá? Então Na verdade Eu tenho um food truck Especializado em hambúrguer gourmet E aí Eu estou esperando todos vocês São vou estar com dois tipos De sanduíche Enfim Preço bem legal Bem diferenciado O Tales e o Bernard Buscam isso Desfundir a comida Enfim Tornar o prato acessível Pra todos Enfim Então é um evento muito legal Bem localizado Com muito boa comida E um preço Bem camarada Pra todos Muito show Vem cá Deixa eu só perguntar Desculpa Quem queria os sanduíches Você mesmo Deu um temperinho especial Na verdade O hot dog É do Doggy E o Ah tá Posso comer um depois desse aí Não Pode Tá bom Agora não Cabe Agora não Aqui ninguém vai comer o inteiro Aqui todo mundo vai comer a metade Olha Marcia Você entendeu A metade só Agora a tia tal qual A tia tal qual Tá dizendo que eu só gosto de pacu assado É Com hipogló Sabe Esse pacu assado O famoso peixe hipogló E aí Claro que eu só vivo lá na Panaí Lá no Mercadão O que que significa esse negócio de Como é que é o nome? Food truck Food truck Que as minhas amigas lá de Parintins Que querem saber também O que é que é o food truck Falei O food truck é um caminhão que vem de comida Simplesmente né Simplesmente Das mais variadas comidas Você vai encontrar desde um hot dog Um sanduíche até um prato mais elaborado Enfim Não tem limites É uma cozinha em cima de rodas E que permite a gente a fazer o prato Viu? Viu? Que que seja Desculpa Sabe o que eu adoro quando o truck Eu sempre assisto aqueles Aqueles realities né Que tem elas nos canais Realities Ai eu sou louco pra comer Eu sou louco pra moranjar Pra pegar o aqui Mas ninguém vai comer nada hoje aqui não Porque a Renata não vai deixar Vai Boja Renata Pra fazer a negra com você A Renata Ela é do? Doggers Do Doggers Foi você que trouxe esses dois aqui Isso São os dois que vão participar Do evento amanhã E domingo E a gente é uma casa especializada em Hot dog E a gente tá esperando vocês lá Por que que tu escolheu fazer hot dog? Responde ali pra um Olha Foi uma ideia de três amigas Que viu que o mercado Tava aberto pra todas as oportunidades E assim Era uma coisa que não tinha Não era comum aqui em Manaus E a gente decidiu fazer uma casa Só especializada nisso Com salsícias especiais Com molhos especiais E olha só Você que ia lá na lanchonete Amazônia Lá no Japim E comia o quicão Saiba que ele não era quicão Ele era um hot dog Presta atenção Não é isso? Não é isso Renata? Aquele famoso xiquicão Que a gente come Que é o xiquicão Aperfeiçoado Cheio de um monte de coisa Veio do hot dog Bárbara Isso Acertei seu Obrigada meu Deus Bárbara vai trazer o que Bárbara? Então a gente vai com o hot dog Temos duas opções Uma é o tradicional E o outro é com a farofinha de bacon Que é bastante famosa Esse farofinha de bacon aí É no... E qual é o nome desse daí? O que tem a farofinha de bacon? É o cheddar dog Ele tem uma salsicha especial Ele tem uma salsicha especial Bovina É bem elaborado Tem um molho de cheddar Com uma farofinha de bacon Que é incrível E qual é a sua especialidade Da casa? Ó A gente tem Cachorro quente Tem acompanhamentos E tem milkshake Tem milkshake regional Que é o de cupuaçu Sério? E vale muito a pena experimentar Vale bastante É... Mas ele emagrece? Também Você mentiu Para os nossos telespectadores Não pode Não, emagrece gente Assim, você não come Emagrece o bolso Um pouquinho Chega lá Emagrece Vai pra floresta Passa 15 dias lá É uma caloria Bem aceita É uma caloria assim Pra aquele dia Que você tá com a TPM Assim, lá no último nível Do desespero E aí tu quer ir Engateando pra lá Pra poder comer Tomar esse milk e chega Isso Você é a Samira Isso É a Samira Você tem Vem cá Samira Vem cá A Samira trouxe os tacos Não é isso Samira? Isso Eu trouxe tacos E burrito Esse aqui é o burrito Isso Esse aqui é o burrito É a tapioca Esse aqui não Não É uma massa de milho Ai jota Tu só me faz vergonha Não é pra comer agora Não é pra comer agora Eu ia pegar só o negócio Mas não mandou Deixa aí massa Tem que ser fino O menino mandou Levantar garoto Por que que essa massa Tá colorida? Esse é um destaque Do teu taco de truque Isso A gente procurou colocar um diferencial no taco de chili Porque ele é bastante picante Então pra diferenciar dos outros tacos A gente decidiu uma cor diferente O Ivan já tá se escalando Dizendo que esse aqui é dele Porque ele adora uma pimenta Mas você pode fazer de outras cores também, né? Isso Azul, por exemplo Verde, amarelo, azul Eu te aconselho a fazer nessa época um azul Porque o coi garantido Vai dar problema, entendeu? Então inventa logo um taco azul Lá no dia do evento O que que vai ter de especial lá? Como é que é o nome lá do teu? É a Baneiro Taqueria A Baneiro Taqueria Isso Nós somos o primeiro food truck de comida mexicana aqui em Manaus Que fica onde? Fica no Vila Food Park É ali na rua São Luís Aqui próximo Ok E é isso A gente tem burrito de frango, carne, chili Que é carne moída com feijão Adoro, gente Adoro Ela tá bom, hein? Esses são apimentados? Sim Esse aqui, que é o vermelhinho Só o vermelho Tem frango, carne, chili Tem opção de chili vegetariano Pra quem não come carne E lombo suíno também E aí a gente vai com esses dois pratos pro evento E tome no lombo da gente, né? Lá só vai ter esses daí? Isso Bárbara, onde é que fica o food truck de vocês? Então, a gente fica ali na Jama Batista Logo após o Millennium Shopping Ficamos no Posto 3000 Ao lado do Pátio Gourmet É uma Kombi Vermelha Não tem como tu errar E do lado do... Uma Kombi Vermelha com duas mulheres bonitas, né? Acho que não tem como ninguém errar Ninguém tem como errar Né? Não erra Não dá perto Beleza, Thales Câmera 3, faz o convite Pessoal que tá em casa Pera aí, calma aí, minha gente Poxa Desculpa Eu tô de truck Eu acho que eu tô de truck Não Tô no tempo de truck Só o evento Só o evento Guilherme, onde é que fica o teu? O meu tá ficando ali também Junto com o Abaneiro Ali no Vila Food Park Ali próximo ao Nacional Parede, uma parede É um galpão Que tem algumas outras opções também De comida Enfim, é um lugar bem maneiro Enfim, espero todos vocês lá E você também Qual o nome do Soco do Gui? É chefe do Valente no ano Ah, tá Chefe do Valente Agora, Valter Vai lá Agora comigo Fazer o convite O Thales, fazer o convite As pessoas participarem Pra vir comer aí As delícias aí e tal Então, pessoal Então, convido a todos Pra comparecerem aí Nesse final de semana Lá na BMW No Grupo Braga Motors Ali na Avenida de Arma Batista A entrada é gratuita O horário é a partir das 17 horas Estaremos lá sábado e domingo Com toda essa equipe Com eles aqui Mais oito food trucks Nove food bikes Que estarão presentes no evento também Pra proporcionar aí pra vocês O melhor que tem na gastronomia Beleza, Thales Ó, o Thales não tá no banzeiro não, né O Thales não tá no banzeiro não É caminhão Não é canoa não Tem duas molas no pé dele Eu falei Deixa essa mola em casa, Thales Não vem com essa mola pra cá pro programa O Thales veio com o programa Botaram a mola de novo aqui Botaram, sem tu querer, né Vamos lá Bom, é o seguinte Agora é comigo, né Então o Ivan fica na orelha A gente vai pra um rápido intervalo, Marcelo Asmar Ele tá liberado aqui, tá bom? E ele vai pra um intervalo A gente pode comer Sim, daqui a pouco Eu largo Ninguém tá me segurando mesmo Não acho que eu vou escolher esse aqui não Eu vou comer um pedaço de cada